Cá estamos nós mais uma vez Hoje vamos apresentar material da Fly Recebemos uma carga de material de proteções da Fly Tenho aqui um produto novo, ainda não abri Vou ver pela primeira vez também o produto Vamos abrir, vamos perceber o que é que temos aqui Cá temos, o que é que vem, o que é que nos vamos presentear Ora, tirar para aqui a saca Ora, aqui temos um colete Traz uma corzetazinha para pendurar Um colete de proteção Muito bonito Bem apresentado Olhar aqui os vários certificados de aprovação Até a nível europeu Cé O que é que temos aqui, uma folha Um carimbo Um carimbo, vamos abrir aqui Não custa nada Vou tentar perceber o que é que temos aqui O que é que nos vem Ok Isto é uma declaração Da CE, ou seja, para a União Europeia De aprovação E regulamentação E regulamentação Do material A dizer que É certificado pela União Europeia Já vos mostro Tirar aqui O talzinho A frente As costas Temos aqui Temos aqui Um tecido Respirável Depois Depois temos o tecido Que faz ligação Que é em lícra Muito confortável Muito confortável Ver-se que o toque É muito confortável As costuras aqui Costuras muito bem Feitas Para não haver Aqui Algum descuido Está muito bem Sim senhor Temos a proteção do peito Com Isto é Esponja E ela toda perfurada Para poder respirar Parte lateral Zona das ancas Também com proteção Zona das costas Aqui uma proteção Rígida Imoldável Portanto A coluna É uma proteção Bastante Flexível Bem-se bem Ela volta Praticamente ao sítio Portanto Em andamento Ela vai Fazer este movimento Bastante facilmente Aqui por dentro Já vi Mais qualquer coisa Vamos abrir aqui O fecho Vamos espreitar Cá dentro Aqui uma proteção Para o fecho Ficar aqui Entalado Para não fazer Qualquer espécie De De fricção Nível do interior Muito bom Aspecto Tem aqui Tira em baixo Para não Deixar Subir O colete Aqui a proteção Zona das costas Muito bom Muito engraçado Aqui Cá está A possibilidade De tirar fora A proteção Dos ombros E provavelmente Também Os Cotovelos Mas já vamos Confirmar Ora vamos tirar Aqui uma proteção Zinha Para mostrar a proteção Cá está A proteção Zinha Também ela Moldável Muito fácil Está a indicação Da proteção Se é O que é Permitido Vamos só Aqui espreitar Para ver É Realmente A cotovelheira Também sai Ou seja Poderíamos andar Só com a proteção Das costas E tirar Ombros E cotovelos Muito bom Aspecto Muito bem Conseguido Com as aprovações Todas Para Ter Segurança E temos aqui Um peitoral Que vai substituir O peitoral Tradicional Para quem gostar De ter um colete Ele realmente É bastante leve Pesa quase nada Ou seja Ajustável ao corpo Pelo que eu percebi Aqui tem Quatro tamanhos ML XL E XXL Portanto Dará Aqui para Toda a gente Experimentar Ele como vêem É Bem flexível Um bom produto Muito bom Acabamento Costuras muito bem Conseguidas E cá temos Este será o primeiro Produto que vou apresentar Da Fly Proteção Irei apresentar As outras proteções Que entretanto Vieram também Fiquem ligados Subscrevam o nosso canal Para ter acesso A todos estes produtos E Em primeira mão E olhar É uma rede Que fica dentro A bolsa Da proteção Muito engraçado Sim senhor Prontos Vamos deixar Ficar por hoje Esta apresentação Amanhã Farei outra De outro produto Também da Fly Espero que gostem Subscrevam o nosso canal Todos os dias Um vídeo novo Vamos deixar Cá com Todo o gosto Cada vez mais Me sinto mais à vontade Para vos falar Se tiverem dúvidas Se tiverem alguma questão Que queiram colocar Estejam à vontade Isto vai estar disponível Já Para todo o país Portanto Podem procurar Nas vossas lojas O produto Perguntar Pelas proteções Que já estão disponíveis Para serem vendidos E para serem Apresentados Diretamente A todos vocês Fiquem bem Resguardem-se E até amanhã